Como orienta o PSB? Presidente, deputado Cássio Andrade, nós orientamos não a nossa bancada, peço licença, presidente, para fazer um registro em relação ao nosso estado do Pará. Nós acreditamos na força da imprensa, do jornalismo, e o PSB sempre combateu as chamadas fake news. Inclusive, a presidente da comissão aqui no Congresso Nacional é a nossa querida deputada Lídice. Mas eu quero registrar aqui o que tem ocorrido no estado do Pará, uma perseguição a jornalistas que se colocam numa posição de fazer críticas ao governo, críticas a processos licitatórios, e têm sofrido uma verdadeira afronta à democracia. Quero aqui citar o nome do Jorge de Brandão, Eduardo Cunha, Ronaldo Brasiliense, e mais recentemente, ontem, Orlíbe Zerra sofreu um verdadeiro atentado à democracia, e eu e o PSB queremos ser solidários a ele. E queremos também, senhor presidente, que o estado do Pará e a justiça dê voz a essas pessoas que levam informações ao nosso estado e ao Brasil. Por isso, contra esses atos que, atento contra a democracia, estamos aqui fazendo as nossas homenagens a esses profissionais do nosso estado do Pará.